Fala galera, aqui é o Gabriel e o maior nome do crente tá na área O que você vai falar? Predestinação Pois não só, eu sou predestinação O que é predestinação? Você que está predestinado O que é predestinação? Predestinação é quando você está predestinado a alguma coisa O que é predestinado? Predestinado é quando você já tem um destino que está pré Um predestino, é que nem pré-conceito Isso Tem um conceito prévio Você tem um destino prévio Isso, toca aqui O que é prévio? Toca aqui na minha cara Você tem um destino prévio Ou seja, Deus sabe tudo E ele sabe qual o seu destino E aí a gente fala Muitas pessoas tem muitas dúvidas sobre predestinação E quais são as dúvidas? Fala uma Uma dúvida que eu quero perguntar pra gente foi assim Agora de pouco Acabou fazendo o debate de 50 minutos Com a minha tia Isso Fala Ai, mas se Deus sabe que eu vou pro inferno Por que que ele me criou? Isso, pode explicar Agora eu vou explicar Gente, eu vou explicar assim Primeiro de tudo Deus nos criou a imagem e semelhança dele Segundo de tudo A gente tem o livro Arbítrio LB A gente tem o LB A gente tem o LB Não, não é LB LA LA A gente tem o LA A gente tem o LA LA Certo? Então, quando Deus nos cria Ele já cria a gente Aí ele fala Poxa vida O Gabriel Você Que eu não vou pro inferno não O Gabriel Ai, você tá me destinando ao inferno Eu não vou pro inferno não Mas ele vai Eu vou gravar É por exemplo assim Posso explicar essa parte? Não, eu quero explicar Tá bom Aí, o que acontece? Ele fala Ah, o Gabriel vai pro inferno Só que O Gabriel Deus soube disso Quando o Gabriel estava no ventre da mãe dele Ou não Ou antes dele nascer Ou antes dele nascer Quando eu tava criando Aí o que aconteceu? O Gabriel Ele vai ter uma vida Certo? O Gabriel vai ter uma vida Ele pode fazer muitas escolhas Mas Deus já sabe que ele vai pro inferno Por quê? Porque ele conhece todas as coisas E sabe que o Gabriel Ele não vai aceitar Não porque ele falou assim Não, você não vai pro inferno Você não vai pro céu Porque eu não quero E sim, porque segundo as escolhas do Gabriel Que ele vai ter durante a vida dele inteira Ele vai pro inferno Ele viu toda a minha vida Ele falou Não, no final da sua vida Aí surgiu outra dúvida Outra dúvida Se Deus Não, é a mesma dúvida Tá Completando o Biel é o seguinte Não faria sentido Deus criar todo mundo Tipo assim Nós, seres humanos Todos pra irem pro céu Tipo Ele cria Aí ele fala Esse vai pro céu Aí ele termina de criar Agora se ele falasse Ai, vou criar esse aqui Eu sei que ele vai pro inferno Ele jogasse fora Ele não teria Não teria anexo Todo mundo vai pro céu O LA Todo mundo ia pro céu Ele só ia criar quem ia pro céu Quem ia pro inferno Ele não ia Ele ia deixar de criar Ou seja Ele ia ter o inferno pronto E o céu pronto Não existiria inferno Porque só existia gente Que ia pro céu Não ia ter o Tipo assim O arrebatamento Não ia ter o livre O LA O LA Porque Deus cria Porque Deus cria todo mundo Ele faz assim Ele cria E ele sabe que você vai pro inferno Só que ele torce Pra que você não vá pro inferno Pra que você Meu Deus esperançoso Mesmo ele sabendo Que você vai pro inferno Ele fica Mano Mano Você não vai pro inferno Faz Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu eu Pelo amor de mim Ele espera que a gente sempre Toma a atitude certa E ele nos criou Pra adorar E agradecer a ele O tempo todo De todo o coração Verdadeiramente Aí que chegou Chegou outra pergunta Pra gente Que é Ai mas Uma coisa que eu não gosto É porque Deus Ele quer que a gente adore Ele 24 horas por dia Não Que seja tipo um escravo Não é isso Ele não quer um escravo Ele quer É porque assim ó Eu penso assim Continua Desculpa Tudo bom A gente retirou a iluminação Daqui a luzinha vermelha Porque a idiota Minha irmã Tá usando Vai continuando Vou falar assim ó Deus Ele falou assim Minha tia falou assim Ah eu não quero Eu não acho certo isso Porque Deus quer que a gente adore ele 24 horas por dia Não Ele não quer o escravo Deus ele quer um amigo Mas tipo assim Não é Ai tenho que adorar a Deus 24 horas por dia não Eu posso adorar uma Um minuto por dia Mas tem que ser Verdadeiro Eu acho que assim ó Eu penso assim Deus me criou Deus me criou Deus me dá fôlego de vida Todos os dias Deus me deu uma casa Uma família Amigos Uma roupa pra me vestir Comida pra mim comer Graças a Deus Pra manter isso Chegou Tá Então por que que eu não vou agradecer a ele Por que que eu não vou glorificar ele Então eu acho que assim O fato de você agradecer a Deus Glorificar a Deus Adorar a Deus Não tem que ser por obrigação E sim por agradecimento E por Coração Sim De coração De coração Coração a Deus Amor Amor Ai esqueci o ritmo Perdi Amor Amor Que amor Pelo povo brasileiro Então assim Entre também muito na religiosidade É Tipo a religiosidade Ó falei certo A religiosidade Ela é uma coisa que barra muito o cristão Tipo as pessoas As pessoas religiosas Elas tornam O fato de você ser crente Uma coisa chata Uma coisa que Nossa você pode fazer isso 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 Pronto Não posso mais sair de casa Não posso mais beber uma água Que se não seja pura Não posso mais vestir uma roupa Porque a pessoa que fez Não foi cristão Não posso fazer nada Porque não logifica a Deus Gabriel Olha isso Eu grelhei a cebolinha Só bota Tchau Obrigado Viu rápido Porque tem uma outra dúvida Que a minha tia falou Que é o seguinte Ela acha Tem um exemplo De uma outra tia minha Que é tipo assim Ah Não posso fazer isso hoje Porque eu tenho culto Eu tenho culto Não É tipo assim Levar a igreja como Obrigação Não é uma obrigação Entra no fato da religiosidade Sim Entra no fato da religiosidade Aí você passa esse bagulho pra mim Religiosidade Não é uma coisa que você Tem que fazer É obrigação Se eu não fizer Eu não vou pro céu Não mano Tipo assim Vou dar um exemplo Ah eu não vou pra igreja hoje Porque eu tô Ah mano Que merda Tipo assim Ah eu não vou pra igreja hoje Porque eu tô com a minha Com a minha família em casa De boa Beleza Não é uma coisa Mas tipo assim Não é uma coisa Tipo É diferente de uma pessoa Que só vai pra igreja E de uma pessoa Que tem cargo na igreja Tipo Ah eu fui pra escola bíblica de manhã E ensaiei pro louvor Tipo assim Quem é do louvor É um compromisso Eu vou dar um exemplo Eu tenho compromisso De estar no louvor Eu assumi esse compromisso Porque eu quis Não porque alguém me obrigou Aí eu vou Eu vou ter ensaio No domingo de manhã Aí eu falo Ah eu não quero ir Não Isso aí tá errado Porque eu assumi o compromisso E não porque Eu tenho que ir pra igreja Porque Deus tá me mandando ir Não É porque eu assumi o compromisso A partir do momento Que eu assumi o compromisso Eu tenho que estar na igreja Para fazer parte de qualquer outro compromisso Uma escola Uma faculdade Um curso Exato A partir do momento Você assumiu o compromisso Não a escola não vai Porque é obrigação Porque eu não assumi compromisso nenhum É isso aí mano Nossa 10 minutos Já te falou uma pouco Olha a gente Falou bastante né A gente tá falando Sobre predestinação Ah legal Deus sabe o que vai acontecer com a gente Sabe Graças a Deus que ela sabe Sabe Que ela sabe que Deus sabe Sabe não A gente teve um debate muito gigantesco Com a tia do Gabriel É Foi muito legal É isso aí Então se você gostou Deixa seu like Se você tiver alguma dúvida Manda aqui Embaixo Se inscreva no canal Seu comentário Mostra pros seus amigos Ativa o sininho Jetsia Money Store Jetsia Money Store É nóis Falou Então se inscreva no canal Não vai assistir E aí ativa o sininho